O Pai fala, com amor tudo se pode fazer, com carinho pode-se amenizar o sofrimento do irmão. Por isso devemos agradecer ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo sempre de coração, aguardando sua vinda gloriosa. Amém. O amor, meu filho, é palavra pura e santificada. Não existe outro nome maior do que este. Esta palavra sou eu por inteiro. Quem pronuncia com seus lábios, cheios de misericórdia, dá direito para quem diz ser digno de ser chamado Filho da Luz. São como pétalas de rosa, que em volta do botão, traz a forma de um coração. Elas são sustentadas pelo pé de roseira, que põe o galho e dali vem uma linda rosa. Veja que antes de chegar a ela, há muitos espinhos, que representam o meu caminho, que o traz até a mim. As pessoas puras de coração, que passam uma vida apertada por vários sofrimentos, no fim de tudo acontecem como um botão de rosa, o qual torna-se o mais cobiçado, para pôr em cima da mesa, pela sua beleza e pelo perfume que tem. Assim são as almas que alcançam o céu. Quando chegam aqui, é porque passaram por muitos sofrimentos. Bento, meu querido filho, já não leste a passagem que está no Evangelho, quando eu falei aos discípulos sobre os lírios dos campos, que nem Salomão se vestiu como a brancura que cada um deles tem? Ali está o significado da pureza das almas. Sem que os homens tivessem plantado, eles nasceram com toda a sua beleza. O mesmo acontece com os que me amam verdadeiramente. Para chegarem até a mim, têm que ser purificados com o meu sangue. Quem aceita sofrer com injustiça e com o abandono dos outros, onde falta compreensão, amor, carinho, misericórdia e piedade, mas no fim todas estas vidas tornam-se santas e santos verdadeiros, que tiveram que passar por caminhos difíceis. Veja, meu filho, que no teu caso, vês caminhando assim há muitos anos. Onde estão os teus amigos que batiam nas tuas costas, que te rodeavam nas palestras que tu fazias? Na hora havia tanta emoção, mas depois tudo mudou. Deixaram o verdadeiro por um que só fala, mas não vai onde está um doente. Não compartilha no meio dos mais fracos que precisam de um apoio. Só faz aquilo que os outros deixam arrumado. Então chega para dizer o que sente e não o que os outros estão sentindo. Quem se orgulha pelo que faz, nunca poderá chegar onde deseja, porque este não foi o meu exemplo, quando estive na terra por 33 anos. Minha vida foi sempre cheia de perseguição pelos sacerdotes e pelos fariseus. Tinham inveja de mim por ser um homem mais simples da face da terra. O poder era todo meu. No entanto, submeti-me não exigindo um lugar privilegiado para me sentar. Só o que eu fazia era dar amor àquele povo, ao qual faltava compreensão e carinho para quem nunca teve. Vergonha nunca existiu em mim. Se os sacerdotes não iam onde estavam os leprosos, lá estava eu. Se alguém tinha fome, eu procurava dar o que faltava. Os espíritos malignos, ao me verem perto da pessoa onde eles estavam alojados, já gritavam de longe, O que vens fazer aqui, filho de Deus? Eu expulsava-os, curando todos os enfermos. Por isso, meu filho, fui preso, condenado e morto numa cruz, só porque eu fazia o bem. Veja que no teu caso não há compreensão, porque estás fazendo o meu serviço, sem cobrar nada de ninguém. Se nunca pusesse preço no teu serviço, isto eles não olham. Aquele que se deita sem pensar nos seus problemas, é porque já tem o suficiente. Nunca saberá o que é amor verdadeiro. Obrigado, meu filho. Caminhar, quem tem pernas, todos caminham. Mas a direção certa, só os que têm amor verdadeiro e piedade. Jesus. Essa mensagem de Jesus, de 1996, no título ele fala, Fui morto numa cruz só porque eu fazia o bem. Naquela época, ele foi morto numa cruz porque ele fazia só o bem. E hoje? Por que ele é rejeitado? Por que ele é desprezado? Por que as pessoas falam mal de Deus? Por que Deus é bom e as pessoas são más? Por que Deus é puro e as pessoas gostam de viver na sujeira? Por que Deus é justo e os homens gostam de viver tudo errado? Por que Deus é justo e os homens gostam de viver no erro? É tudo ao contrário do que Deus é, do que Deus pede, do que Deus ama. A gente está vendo tudo o que está acontecendo. Essa semana passou no jornal, eu botei na família. Como os pais estão sendo perseguidos pelos comunistas. Hoje mais a notícia de que um bispo desapareceu, sumiram com o bispo. E eu coloquei no grupo da família, né? Olha o que está acontecendo. As coisas estão cada vez mais perto do fim. E muitos estão cegos. Estão brincando com coisa séria. Estão levando a vida do jeito que quer. Não do jeito que Deus pede. Tem muita gente que gosta de ouvir o que a gente fala no programa. A gente pede que vocês prestem muita atenção nas mensagens. No que Deus fala. No que Deus pede. A gente às vezes fala uma coisa que é na nossa cabeça, que a gente pensa, que a gente acha, mas o que Deus falou através da mensagem é Deus. Então valorizem as mensagens. Valorizem o que Deus falou. Se Ele pede, estejam preparados, Ele sabe o que está dizendo. É porque as horas estão curtas, estão chegando. A gente se distrai com muita coisa. Naquela mensagem ali que veio para o Alex, Jesus falando, as pessoas se distraindo com dois homens lutando. E hoje, querendo ou não, a gente se distrai vendo os governos, os homens brigando. Deus já disse, eu vou fazer a limpeza. É claro que a gente tem que apoiar o que está certo, o que diz fazer o certo. A gente tem que votar na pessoa certa. Mas não valorizar somente isso. Não tirar a atenção das coisas de Deus. Deus está falando através das mensagens. Jesus fala aqui, caminhar, quem tem perna, todos caminham, mas na direção certa, só os que têm amor verdadeiro e piedade. Muita gente já passou por essa terra. Muita gente já viveu e já morreu. Caminhar, todos caminham, mas na direção certa, só quem tem amor verdadeiro e piedade. Só quem tem amor verdadeiro. O que é amor verdadeiro? É não fazer mal para ninguém. Não desejar mal para ninguém. Está na Sagrada Escritura, aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Não fazer o mal para ninguém. Fazer o bem quando puder. Jesus fala aqui, as pessoas puras de coração que passam uma vida apertada por vários sofrimentos, no fim de tudo acontecem como um botão de rosa, onde torna-se o mais cobiçado para pôr em cima da mesa pela sua beleza e perfume que tem. Quantos exemplos a gente já conhece? A Santa Joana d'Arc, é a minha santa de devoção. Era uma menina de 17 anos que foi chamada por Deus, foi morta numa fogueira, era uma analfabeta. E hoje em dia é uma santa, uma grande santa, homenageada por todos. Há quantos anos faz isso? Quem era a Santa Joana d'Arc? Uma menina analfabeta. É o que hoje uma santa? Está nos altares? Está no céu? E quem era o bispo que condenou ela? Que mandou queimar ela? Era um homem estudado? Era um bispo? Olha o que Deus faz. Quem eram as crianças de Fátima? Três crianças analfabetas também. Pobrezinhas lá do interior de Portugal. Quem são eles hoje? Santos? Estão no céu? Estão nos altares? E quem são aquelas pessoas que prenderam eles? Que perseguiram eles? Prefeito? Juiz? Advogado? Aquelas pessoas grandes lá de Portugal que perseguiram eles? Onde estão? Quem são? Nome? Ninguém nem sabe. Ninguém conhece. Ninguém quer nem lembrar deles. Olhe o que é viver para Deus. Olhe o que é servir a Deus. A nossa avó, Ana Petronilha, ali das Cabras, onde é chamado lugar São Nicolau, uma mulher simples, ficou viúva cedo, criou seus filhos na roça, foi uma parteira que não cobrava. Quem é ela? É a mãe do profeta, do último profeta, Pedro II. A Nossa Senhora, Jesus falou na mensagem, tu fosse escolhido, meu filho, por causa da tua mãe, porque ela era uma pessoa muito boa. Olhe o que Deus faz com as pessoas que são boas, que são de Deus. E quem eram as pessoas ricas naquela época? Quem era importante naquela época? ninguém sabe o nome de ninguém. Ninguém sabe se está no céu, não podemos julgar, mas olha o que é uma pessoa que serve a Deus, que diferença faz no mundo, que diferença faz na vida de muitas pessoas. Se a gente for bom, a gente pode ajudar muita gente. E se a gente for mal, a gente atrapalha, pode ter certeza que atrapalha muita gente. É errado quando eu digo eu faço o que eu quiser da minha vida e ninguém tem nada a ver com isso. É errado, porque eu atrapalho muita gente. Eu sou exemplo para muita gente. Mesmo desconhecido, olha a vó Ana, era uma pessoa que morava na roça, tinha os filhos, morreu viúva, ela podia viver a vida dela e pronto. Não, ela serviu a Deus, ela foi uma boa mãe e por isso ela teve bons filhos e os filhos bons netos e bisnetos e assim a vida da gente vai. Caminhar, quem tem perna todos caminham, mas na direção certa, só os que têm amor verdadeiro. Olhe o exemplo dos santos. Muita gente desiste dessa obra, desiste da igreja, desanima. Por quê? Porque fica olhando na internet essa gente famosa vivendo no pecado, no luxo, no lixo. a boca fala do que o coração está cheio, a gente vai gostar do que a gente conhece. Procurem conhecer a vida dos santos, a vida de pessoa que é boa, a vida de pessoa que é honesta. Tem aqui no Brasil desde 2017, o Brasil Paralelo. É um canal no YouTube muito bom. Ali eles contam a história dos brasileiros que foram gente boa. Não são santos de altares, mas são gente honesta que lutaram pelo Brasil, que lutaram pela vida honesta. Procurem saber o que é bom e você vai querer ser bom também. Deus fala, procurem me conhecer, mas ai daqueles que me conhecem e viraram as costas. Melhor não tivessem me conhecido. Isso serve para todos nós. Ai de nós se virarmos as costas para Deus. Ainda mais agora que estamos no final do caminho. Prestem bem atenção. Fui morto numa cruz só porque eu fazia o bem. E agora? Ele é desprezado por quê? Porque ele é bom, porque ele é santo e porque ele é puro. E infelizmente as pessoas são más. As pessoas gostam de viver no lixo. E as pessoas são desonestas não querem viver honestamente. Por isso Deus é desprezado. Se naquela época ele foi crucificado, agora ele continua crucificado e desprezado por as pessoas que querem viver na podridão. Voltem para Deus enquanto é tempo. Ele está pedindo em todas as mensagens eu amo vocês meus filhos e eu só peço que me amem também e quem me ama não faz o mal. Quem me ama não faz o mal e não ama o mal. Então, eu amo o mal. Eu amo o mal.